Olá pessoal, meu nome é Claudenir e hoje eu estou aqui com o Dijonatas. E aí Claudenir, beleza cara? Tudo certo? Graças a bom Deus. Nós estamos aqui hoje para falar sobre IoT, internet das coisas. É uma palavra que está muito de moda, né? Todo mundo fala, né? Exatamente, o pessoal está bombando aí nas hashtags, o pessoal está curtindo bastante, um monte de placas saindo, um monte de Arduino, Netduino, Raspberry Pi, Windows IoT, Raspberry Pi, Raspberry Pi, um monte de coisa. Micro Linux, e aí vai, né? E aí vai. E hoje a ideia é a gente desmistificar um pouco essa questão do IoT, embora tanto o Dijonatas como eu, que trabalhamos com a parte de IoT, a gente entende que ainda não tem o papa do IoT, IoT é uma coisa ainda muito nova. Eu acho que essas grandes empresas como Microsoft, Oracle, Google, elas estão ainda arranhando essa superfície, né? Andaram comprando algumas empresas que fazem soluções para automação residencial, automação de automóvel, automação de frotas, né? A gente ainda acha que tudo isso ainda está arranhando muito, né? Exatamente. Mas que se essas empresas grandes colocam a mão aí, é porque tem dinheiro aí e tem coisa boa aí. Exatamente. Alguns institutos já estão prevendo já o Garten mesmo, mas são alguns, eles vêem que é uma nova onda. Sem dúvida nenhuma, o IoT é uma nova onda, é algo que deve rolar aí muito, ter muito dinheiro por baixo desse pano aí. E sem dúvida nenhuma, é algo que vai fazer mudar o conceito de muita coisa. Muita coisa mesmo. Sem dúvida alguma. Legal. Agora, business à parte, a gente vai falar tecnicamente aqui sobre o que é o IoT. Vamos fazer uma demo com o NetDoino. O Dijonatas vai apresentar para vocês a Raspberry 2 com Windows IoT e alguns conceitos que essa plaquinha tem. Vamos ligar a plaquinha direto no monitor mesmo aqui, né? E vamos mostrar ela funcionando. O meu e-mail é claudemira.aroma.com.br. O Dijonatas é Dijonatas.arobalave.com. E o nosso objetivo hoje aqui é falar exatamente sobre a internet das coisas, né? A primeira coisa é qual a definição de internet das coisas. Primeiro, é extremamente difícil encontrarmos na internet uma definição única para isso, né? Exatamente. Hoje em dia, se você colocar em qualquer site de busca, você vai ver que tem ele e pessoas falando de diferentes formas do que é o IoT. Exatamente. E todas elas de uma forma muito correta. Exato. Aliás, né? Só que ainda não tem uma definição única, um consenso, né? Talvez por algum órgão regulamentador do que é o IoT. Exatamente. Eu baixei alguns aqui, ó, que eu encontrei inclusive em uma palestra que o Valdemir da Microsoft fez, onde um dos conceitos sobre internet das coisas é exatamente esse. Uma rede aí de, uma rede física, né? De objetos, né? Onde você tem esses objetos conectados e se comunicando através da tecnologia, com um sistema operacional embarcado ou não. Então, esse é um conceito, né? Onde nós encontramos sobre a IoT. Um outro conceito, um pouco mais rebuscado, é esse, né? Um mundo conectado, perfeito? De soluções que combinam sensores, infraestrutura, que monitoram, fazem a parte de analíticos, controlam sistemas, tudo através da internet. É um outro conceito interessante também. Concordo. Agora, eu montei aqui, de Jonatas, um conceito meu. O Jonatas tem o dele, que não está errado, tem o meu, que não está errado. E eu montei esse aqui, ó. Ele é um conjunto de soluções que combinam dados capturados de sensores, atuadores e sistemas, permitindo a criação de novos negócios. Mas é um conceito muito business ainda. Isso. Depois eu pensei um pouco mais, com cabeça de nerd, né? E aí montei um conceito mais técnico, né? Que é qualquer dispositivo ou equipamento inteligente, que você consegue comandá-lo remotamente. Ou seja, é possível executar esses três verbos. Comandar, telemetrar, gerenciar, medir. É isso aí. Isso não vira automação, né? Exatamente. Isso não é uma automação pura. Automação. Então, assim, se eu não começar a monitorar isso e tomar alguma decisão a partir desse monitoramento, colocar alguma inteligência aí com machine learning, ou algum tipo de inteligência que eu vou mensurar todos esses dados capturados, vai ser automação. Perfeito. Então, se eu comando esse equipamento remotamente, se eu consigo monitorar, faço uma telemetria dele, se eu consigo gerenciá-lo, consigo medir, consigo desligar, ligar, obter dados, tomar decisões em cima disso, seja de forma automática, através de machine learning, seja por um comando do próprio usuário, eu estou realmente praticando a internet das coisas. É isso aí. O meu projeto se encaixa com a internet das coisas. Com certeza. Perfeito. Bacana. Bom, depois da gente entender a definição disso, nós temos uma definição do que não é. Então, o smartwatch não é a internet das coisas. É isso aí. Perfeito. A vida que os Jacksons levavam há bastante tempo atrás, acho que poucos lembram disso, eu acabei de entregar a idade, colocando esse desenho aqui, também não significa que eles viviam na internet das coisas. Inclusive, essa figura é interessante porque mostra ele numa cena de modernidade, mas pedindo pizza com cartão perfurado. Então, realmente, de maneira alguma, é a internet das coisas. Exatamente. O Waze também não é a internet das coisas. O cara está usando o Waze e fala, estou usando a internet das coisas. Não, ele também. Não, não é exatamente. Então, isso aqui é uma definição do que não é a internet das coisas hoje. Então, aqui você tem um que é um wearable, um que é um GPS social, que fez muito sucesso. E um outro que era uma visão de futuro, de como nós achávamos lá em 1990 que viveríamos em 2015. Infelizmente, nada disso aqui aconteceu. Tá, eu de volta para o futuro para comprovar, né? Exatamente. Bacana. Um pouco mais sobre definição, só para a gente gravar, então, antes da gente entrar em alguns outros itens, né? Então, uma definição que nós encontramos aqui muito boa para a internet das coisas é esse. Um equipamento, pode ser uma Raspberry, pode ser um Netduino, pode ser um Arduino, onde através dele você consegue comandar, medir, telemetrar, gerenciar, perfeito? Isso aí. Tudo isso usando a internet, lógico, né? Exatamente. Porque se não tem internet, o UI do OTI acaba, né? Exatamente. Bacana. Vamos lá, moçada. Agora, o que é um dispositivo, né? Com a internet das coisas, a gente percebe que o dispositivo muda. Quando a gente falava de dispositivo, a gente sempre pensava, dispositivo de saída, monitor, dispositivo de entrada, teclado, né? Nós sempre tínhamos aquelas aulinhas básicas, né? Agora, dispositivo com a internet das coisas pode ser qualquer coisa. Qualquer coisa. Por exemplo, essa lâmpada aqui pode ser um dispositivo, porque ela pode ser comandada remotamente. Um avião pode ser um dispositivo. Um caixa de supermercado, para falar de automação comercial, que é o que eu mais trabalho hoje, pode ser um dispositivo. Sem dúvida. Com certeza. Você tem aí as impressorinhas sendo monitoradas, pode ser um dispositivo. O computador é um dispositivo, o celular é um dispositivo. Ou seja, qualquer item hoje que você consiga colocar um endereço IP nele e acessá-lo remotamente, ele passa a ser um dispositivo. Exatamente. Imagina hoje que você pode colocar uma tomada no quarto do seu filho e você desligar a tomada dele. Ou seja, ele não vai usar o videogame. Você controlar o videogame dele, você consegue controlar. É um dispositivo. É um dispositivo. A tomada de casa é um dispositivo. Perfeito. E esses dispositivos, alguns deles possuem características que nos auxiliam em projetos para a internet das coisas. Como, por exemplo, são as diversas capacidades que os dispositivos têm, né? Então, você tem dispositivos hoje que possuem câmera, onde fica muito interessante projetos na internet das coisas com câmera, né? Sim. Dispositivos que possuem GPS, dispositivos que permitem você ligar e acender remotamente uma luz, perfeito? Concordo. Que tem conectividade Wi-Fi, que tem bateria. Barbank, alguma coisa assim, alguma coisa. Exatamente. E aí você tem, então, uma diversidade de dispositivos com uma diversidade de capacidades, ou seja, de sensores, né? Onde você consegue utilizar esses sensores para fazer o seu projeto de internet das coisas hoje. Sem dúvida nenhuma. Bacana. Legal. Bom, feito isso, moçada, qual é o nosso próximo passo? Nosso próximo passo são as oportunidades. Esses números aqui são citados pelo próprio Gartner, que o Dijanda citou no começo. A previsão é que nós tenhamos aí, nos próximos três anos, né? Eu acho curto, eu acho que talvez seja nos próximos cinco anos, né? Mas é Gartner e eles geralmente acertam de 10 trilhões de dispositivos microprocessados. Ou seja, são 10 trilhões de dispositivos entre lâmpadas, celulares, cafeteiras, geladeiras, tomadas. Ou seja, 10 trilhões de dispositivos que você pode fazer, deploy, que você pode comandar, que você pode monitorar. Então, é um parque muito grande, né? Com certeza. Quando a gente fala de IoT, a gente extrapola o PC. Sem dúvida. E está aí o IPv6 para suportar tudo isso, né? Para suportar isso aí. Para suportar tudo isso. Você tem um range de IP suficiente para tudo. Exatamente. Exatamente. Você me disse uma vez que pelo IPv6 nós temos aí a capacidade de colocar um IP em cada árvore do planeta. É isso aí. Então, a gente pode colocar, monitorar se essa árvore caiu ou não, né? Exato. Bacana. Essas são as oportunidades que a gente tem. E aqui, vale a pena falar um pouquinho do ciclo de Hyper, né? Esse ciclo de Hyper aqui eu aprendi, inclusive, em uma das vidas na Microsoft, onde esse ciclo mostra quando a tecnologia está na onda e está todo mundo falando, ela está lá em cima no ciclo de Hyper, né? Depois ela cai um pouco, ou seja, as pessoas esquecem um pouco. Alguma empresa dá alguma utilidade mais séria para isso e ela toma um ciclo aqui de uma forma mais serena, mais tranquila, mais séria e começa a dar dinheiro. Gente, então, todo mundo hoje fala IoT e IoT, ela estava na altura do ciclo de Hyper, né? Quando você não mais ouvir falar de IoT, não quer dizer que a tecnologia morreu. Jamais. Só quer dizer que ela está caindo um pouco do desuso do buzzword e alguma empresa está começando a trabalhar nisso, né? Para dar uma característica mais séria para isso, para gerar produto para isso. Depois ela retoma a curva e isso vira um produto para consumer, por assim dizer. Então, na hora com certeza. Bacana, legal. Então, esse é um conceito interessante também sobre a IoT que eu gostaria de passar. Agora, por que que hoje, Dijonatas, e eu converso com muitos hoje, por que que hoje a gente fala mais de IoT? Porque nós estamos envolvidos por um cenário que permite isso. O Cloud Compute é um deles. Sim. O que que seria IoT sem Cloud Compute? Não seria nada. Como é que a gente ia colocar os servidores para aguentar centenas de dados de censureamento? Por exemplo, imagina um sensor capturando dado a cada um segundo, para milissegundo. Então, isso é muita informação. Se a gente não tivesse uma Cloud para suportar isso, a gente jamais iria conseguir suportar esse tipo de coisa. Perfeito. Então, como hoje nós temos aí o Cloud Compute mais acessível, mais popular, mais estruturado, né? Isso aí. Seja com o Amazon, seja com o Azure da Microsoft, mais maduro, exatamente, essa é a palavra certa, hoje já se consegue pensar em um projeto de IoT com muito mais tranquilidade. Sem dúvida nenhuma. Com muito mais maturidade, né? E aí consegue se desenvolver um projeto com todo o background de Cloud Compute hoje. E é interessante, né? Como você, o conceito que você estava comentando logo no slide anterior, o Cloud Compute, ele em 2012, 2013, ele era o topo. Ele era o topo, né? Ele era o topo. Então, agora, agora ele ficou mais maduro. O ciclo caiu um pouquinho. Caiu um pouquinho, mas agora aplicações robustas estão rodando em cima dele. Utilização profissional. Exatamente. Legal. Vamos pensar aqui um pouco sobre a evolução da internet e das coisas. Então, assim, em 2010, isso aqui é um gráfico muito interessante, quando você saía da sua casa e ia para o trabalho, você era rodeado de alguns equipamentos e dispositivos, né? Então, você era despertado por um relógio, pegava alguma coisa na geladeira, tudo isso são dispositivos que você pode monitorar pela internet das coisas, certo? Isso aí. Você usava o seu computador, imprimia alguma coisa, usava o seu media plan, usava o micro-ondas para sentar o almoço. Ao retornar para casa, você também passava e utilizava alguns dispositivos, ok? Isso aí em 2010. A coisa evoluiu tanto e hoje, por isso que se pode falar de IoT com mais tranquilidade, né? E com mais profissionalismo, a coisa evoluiu tanto que hoje o cenário muda desse para esse aqui, ó. Hoje, quando você sai de casa para o trabalho, você é cercado, né? Por uma série de dispositivos, né? E cada um desses dispositivos aqui, você pode monitorar. Você pode fazer sistemas para ele, você pode ser um usuário deles, né? E você pode colocá-los aí monitorando, jogando informação para a nuvem, trazendo coisas para o seu celular e você comandando através de um dispositivo remoto, né? Então, mudou muito o cenário, né? Então, com o advento do Cloud Computing, com o advento de vários dispositivos que você consegue fazer o monitoramento deles, hoje você já consegue falar de IoT de uma forma mais profissional. Sem dúvida nenhuma. Bacana. Beleza. Aqui tem um exemplo de internet das coisas. Elevadores sendo monitorados por um dashboard. Ponto. Simples assim, né? Não é tão simples fazer o projeto, claro, né? Foi simples resumi-lo aqui em poucos segundos, né? Mas aqui você tem vários elevadores e aí você tem um dashboard e um carinha monitorando como é que esses elevadores estão operando, né? Operando. Isso é um projeto real. A Tissing Group, ela tem esse projeto hoje acontecendo. Isso aqui é um estádio de futebol nos Estados Unidos e o elevador sendo monitorado por um sistema remoto. E é interessante que isso aqui é quase um sistema de missão crítica, né? Missão crítica. Então, tipo, imagina a pessoa ficar presa no elevador. Exato. Assim, se ele estiver monitorando, aí é mais estádio, imagina. Quem é que vai, né? Então, assim, se ele estiver monitorando, ele começa a conseguir tomar as ações rápidas, né? Então, ele já consegue acionar a equipe de campo, vai a equipe de campo já ir lá e fazer... Exato. Não só essa questão da prevenção, mas a própria questão da economia, né? Isso. Você colocar uma certa inteligência onde um determinado horário de pico, ele deixa os três disponíveis para todo mundo usar. Um determinado horário que não tem muito uso, ele desliga dois e isso de forma remota ou então de forma automática também. Isso, exatamente. E isso também vai auxiliar o monitoramento, que é aquele que é o nosso conceito que a gente estava colocando lá no começo. O monitoramento, que monitorando esses dados, a gente vai conseguir, por exemplo, fazer uma manutenção preventiva. Perfeito. Conseguir fazer a manutenção quando realmente for necessário e não esperar que o elevador quebre para depois fazer a manutenção. Perfeito. Bacana. Então, esse é um case, isso aqui é um dashboard também, da Tissing Group, onde ela tem várias elevadoras sendo monitorados aí ao mesmo tempo. Perfeito. Então, é um exemplo de uso profissional de internet das coisas. Sem dúvida nenhuma, esse elevador deve ter alguma placa inteligente, microprocessada, com o sistema profissional embarcado, enviando dados para a nuvem, processando isso aí e levando para um dashboard de monitoramento. Agora, imagina se não tivéssemos um cloud computing. Imagina a quantidade de dados que isso aqui deve gerar. Perfeito. Isso aqui é um exemplo também de automação residencial, que passa pelo conceito de internet das coisas, onde você pode, desde o seu celular, monitorar a temperatura da casa, ou então você ligar e desligar dispositivos antes mesmo de você chegar em casa. Perfeito. É um exemplo de aplicação de internet das coisas. Isso aqui é um outro exemplo de uma casa totalmente automatizada, só que agora com equipamentos já vendáveis, que o mercado já oferece. Perfeito. Ou seja, não é nada futurista. Exatamente. Todos esses dispositivos aqui estão disponíveis no mercado para consumo. Perfeito. Magnetic Door Sensor, Smoke Sensor, Gas Sensor. Ou seja, você tem uma diversidade de sensores, modems, switches inteligentes, você já consegue instalar hoje e desde o seu celular controlar isso aí. Exatamente. Ou seja, são dispositivos que você comanda, monitora e consegue tomar ações aí de forma remota, utilizando a internet. Bom, aí tem outro item, moçada, que também ajudou muito a questão da internet. das coisas e que hoje nos permite fazer essa palestra, né? Sim. Então, nós vimos o Cloud Computing, nós vimos a diversidade de dispositivos existentes hoje e entrou com muita força a questão das placas de prototipação. Então, a gente só ouvia falar de Arduino na faculdade. Verdade. Nós ouvimos falar de Raspberry, quando um carinha, se não me engano, nos Estados Unidos ou em outro país, eu não lembro onde, inventou a Raspberry para dar aula para alunos, de computação para alunos, né? Justamente, ele inventou por conta, porque é um computador completo, a gente vai falar mais depois dele, mas é um computador completo e barato, né? Exato. Então, isso foi barateando, foi produzindo em larga escala e aí começou a haver outras placas de prototipações similares para que um programador comum, um mero mortal comum de Jundas e eu, consigamos programar para elas, né? É isso aí. Perfeito? Antigamente isso era um pouco inacessível, só no âmbito universitário. Hoje você tem a Microsoft com o compilador para a NetDumino, hoje você tem a Microsoft com o Windows IoT na Raspberry usando o C Sharp, então essa produção em massa e essa evolução das placas de prototipação também permitiram que os desenvolvedores hoje comecem a fazer sistemas para a internet das coisas. Exatamente. Antes a gente só conseguia fazer algum tipo de programação em placa somente com PIC, né? Exatamente. E era bem complicado, né? Eu usava PIC aí para comunicar, Bluetooth usava um ZigBee, aí você começava a usar os GADKs, né? Exatamente. Para fazer o que acontecer. Bom, por onde iniciar? Por onde que a gente pode começar a estudar e a entender e a praticar a questão da internet das coisas? Primeiramente pelas placas de prototipação, perfeito? Aí eu volto a dizer que são placas de prototipação, perfeito? Algumas delas você não vai construir um produto final nela, isso aí precisa passar para uma área industrial, fazer uma caixinha bonitinha, não é isso? De repente colocar um hotdog para o hardware, mas são placas de prototipação para você treinar, para você codificar, para você testar o seu projeto, se ele está apto para ir para o mercado ou não. Exatamente. E essas placas, elas passam desde uma placa Arduino, como passa por uma placa também chamada Netduino, que é muito interessante, ok? Ela é uma placa Arduino compatível, só que ela roda .NET, você consegue programar em C Sharp para ela, passa pela Raspberry, que eu vou pedir para o Jonathan apresentar em poucos minutos aqui agora e nós vamos fazer algumas brincadeiras aqui. Eu tenho aqui uma Netduino, Jonathan tem uma Raspberry 2 rodando Windows IoT e a gente vai mostrar um pouco como é que a gente poderia fazer um projeto inicial para a internet das coisas acionando alguns sensores na placa, perfeito? Algumas delas já vem já com um botão e com um LED e, pasme, com um botão e com um LED você faz estrago, ok? Você faz muita coisa, você já consegue praticar bastante coisa, tá? E onde é que a gente consegue informações sobre as placas em si, ok? Eu separei esse site aqui, que ele é fácil de gravar, que chama-se netduino.com. Fácil, né? Netduino.com. Então ele mostra aqui a placa Netduino, aonde ela tem já, ela já vem já um botão para você brincar, ou seja, você não precisa comprar esse switch button para colocar na placa. Já vem com um LED também, ok? Já tem um LED preparado já para você acender e apagar, ou seja, eu consigo pegar input de usuário, eu consigo acionar e energizar a placa para que o LED acenda, ok? Ela roda microframework, ou seja, você programa em .NET para ela, perfeito? E a gente vai conseguir fazer algumas brincadeirinhas. Então nesse site aqui, netduino.com, você pode começar a sua placa de prototipação e aí muitos me perguntam o preço, está claro aqui, ó, começa com 34 dólares, embora o dólar esteja a 4 reais, não está dizendo muito, mas 34 dólares é um preço razoável. Com certeza, com certeza. Bacana. Mas antes da gente mostrar como é que a Netduino funciona, eu queria que o Dijano você mostrasse para a gente um pouco da Raspberry. E eu trouxe uma câmera aqui, Dijonatas, que eu acho que você vai conseguir operá-la para mostrar na televisão como é que essa Raspberry funciona e primeiro vamos falar da placa em si, ok? Sim. Vê se você consegue mostrar. Aí, bacana. Então, a Raspberry, ela é basicamente um computador completo, ela é muito interessante porque ela tem processador, ela tem memória, ela tem o que a gente chamava, naquelas placas mais antigas, de PCI. Então, você tem um slot semelhante aos slots PCIs. Certo. Tem saída HDMI, tem aqui o cabo de alimentação, a parte de alimentação. USB. USB, né? Isso. Olha só o HD dela, é um cartão SD. Legal. Deixa eu mostrar aqui mais aqui. Ó, o cartãozinho SD logo embaixo dela. Perfeito. Aqui, ó, a gente tem uma saída de áudio. Olha só, tem um cabo de rede. É um computador, cara. É um computador completo. É um computador completo. E o mais legal dela é que ela tem esses pinos. Aí diz, ah, é para ligar aqueles cabos antigos de HD? Também. Pode ser ligado aqueles cabos antigos porque o tamanho é o mesmo. Mas o que ela faz? Ela faz uma integração entre a placa, olha só o jumperzinho aqui, ligando um relé. E esse meu relé, olha só que legal. Aqui, ó, seguindo o cabo dela, está ligado a minha lâmpada. Ou seja, através dela, eu consigo alguns pinos, desses pinos aqui, levantar, esses pinos, que a gente chama de levantar os pinos, que são energizar, basicamente, esses pinos, e conseguir ligar a lâmpada de forma remota. Por quê? Porque a gente tem aqui a internet, a gente tem a lâmpada, a gente tem um switch, que é o relé para fazer a ligação ou não do pino, e os pinos de conexão que a gente vai ligar. Olha só, coloca a câmera um pouco na frente da porta USB ali, aqui você tem, tranquilo, aqui você tem 4 USBs, né? Isso, exatamente. 4 USBs. Deixa eu tirar esses dongos aqui. Tirei. Ó, isso é uma evolução também, porque a primeira Raspberry tinha somente 2 USBs. Legal. E essa aqui, agora a gente, como é a Raspberry Pi 2, ela agora já tem 4 USBs, o que facilita bastante. E aí você falou que ela tem HDMI. HDMI. E está rodando o Windows IoT. O Windows IoT dentro dela. Então vamos tirar o HDMI do meu notebook? Vamos lá. Vamos lá, então. E aí você fala um pouco para a gente do conteúdo dela. Quem nunca viu o Windows IoT. Olha aí. O pessoal vai achar, ah, vou ter o menu iniciar. Não, espera aí. Isso aqui é um sistema embarcado. Imagina, como é que eu vou ter um menu iniciar no sistema embarcado? Não faz sentido. Mas tampouco tem uma tela preta com prompt piscando, né? É uma coisa bacana. Exatamente. Consegue já ter, já tem um design gráfico já, tem alguma coisa, né? Então é que assim, a gente vai ver que ela tem, deixa eu colocar o dongo aqui novamente, o mouse. Então, Clotenir, olha só. Essa é a Raspberry Pi. Então quando eu ligo ela, está no Windows IoT, eu faço o download da imagem, crio o cartão SD no site da Microsoft. Lá tem tudo explicando perfeitamente como é que funciona. Bom, e o site é esse, né? O windowsondevice.com. É isso aí. É basicamente entrar ali, a gente consegue baixar uma ISO, tem um tutorial bem bacana, bem explicativo. Legal. Em português, inclusive, que é bem bacana também para quem não conhece muito. Uma dúvida. Eu posso então me conectar pela Raspberry e colocá-la conectada à internet pelo cabo de rede azul. Isso, exatamente. Ou então por um dongo Wi-Fi. Exatamente, por um dongo Wi-Fi. E aí ele me dá esse endereço IP quando eu estou conectado. Eu botei o endereço IP nele, eu vou poder acessar ele, eu posso acessar ele, fazer algum tipo de gerenciamento, mas basicamente ele vai rodar um processo em background. Bacana. Basicamente ele vai rodar um processo em background. E uma coisa interessante que ele já reconheceu até o mouse, né? É isso aí. O Dell wireless mouse, né? Pelo dombo, né? Exatamente. O dombozinho dele já reconhece o mouse aqui. Então, bem-vindo ao Windows IoT. Legal. Exatamente. E olha só que interessante. Windows 10 aqui, ó. Windows 10. Ele já mostra que é o Windows 10. Bacana, João. Então é que assim, o endereço IP, qual é o tipo de conexão, no caso, se ele for Wi-Fi, vai mostrar Wi-Fi aqui e tal, o nome do próprio dispositivo. Perfeito. E aqui ele já mostra uma coisa interessante, alguns tipos de devices. Então é tipo uns tutorials, né? Então vai ir explicando como é que funciona e tal. E já vai mostrar pra gente aqui assim como eu posso escrever código nela, uma série de coisas já. Então já tem alguns templatezinhos de ajuda, né? Isso, ó. Ele já mostra aqui assim como é que eu faço e tal, como é que eu acesso. Isso aqui já tem já dentro do próprio instalação básica do Windows IoT. Windows IoT. Legal. Mas é mais legal. O que eu vou mostrar é um exemplo clássico de Blink. Eu não tenho lá instalado igual como você com a Protoport. Mas a gente vai mostrar aqui na tela um exemplo do Blink. Dá o Start que assim ele vai fazer e eu posso alterar o tempo que isso aqui vai ou não ficar piscando. Ficar piscando. Ou seja, isso já é um código em C Sharp rodando dentro da placa. Isso aí. É um código em C Sharp, foi feito um depoio lá pra dentro da placa e já tá rodando aqui dentro. É possível com que eu coloque através de alguns pinos especiais aqui, eu coloque aqui assim ele já saia piscando o meu LED. Perfeito. Entendi. Então isso já é... Ou seja, eu posso me utilizar de uma interface gráfica como estamos utilizando aqui. Isso. Eu posso não ter interface gráfica. Isso. E ter apenas um LED plugado na placa piscando. É isso aí. Mas sabe o que é o mais legal dentro dos IoT? E é bem diferente de outras placas, é que você consegue criar uma interface gráfica e se você tiver, por exemplo, com um... vamos dizer, um tablet, algum tablet em um Surface, por exemplo, você acessa a placa e você consegue acessar, ver a interface dela e acessar pelo endereço IP e acessar. E você consegue, tipo, ligar a lâmpada, ligar a geladeira, ligar... Então você consegue fazer N coisas via touch porque você consegue criar uma interface gráfica para rodar aqui dentro. Isso é uma coisa importante porque as outras placas, elas se limitam também a apenas ligar dispositivos, né? Essa aqui não. Essa aqui eu posso fazer o deploy de uma aplicação gráfica para dentro dele, aonde o usuário consome pelo tablet ou pelo celular. Isso aí. Colocando o endereço IP, né? Se for o caso. E além disso, essa mesma aplicação também liga e desliga dispositivos. Exatamente. Por causa dela. Como a lota que você colocou aí. Exatamente. Esse código é XAML. Legal. É o código é XAML. XAML, não XAML. Exatamente. Legal. Então assim, bem legal o Raspberry também. Bem interessante. Essa aí é Raspberry Pi 2, né? É Raspberry Pi 2. Isso é importante porque assim, a Raspberry Pi, o Model B ou a Model B Plus, que são as outras Raspberry, elas não suportam a Windows IoT. Então é importante que se a gente for colocar o Windows IoT, Raspberry Pi 2. Perfeito. Bacana. Me devolve o RMI, que agora nós vamos falar um pouquinho de NetDoino. Conhecemos um pouquinho do Windows IoT. Conhecemos um pouquinho do Windows IoT, conhecemos um pouquinho aí da Raspberry. Vamos falar um pouquinho agora do NetDoino. E para isso eu volto nesse site aqui e aí eu vou aproveitar essa pequena aula que o Dijão nos deu aí da placa. Eu vou falar um pouquinho da placa NetDoino, né? Que é o Arduino, o Arduino com o .NET, perfeito? Antigamente para o Arduino você usava o seu Java, perfeito? E hoje você pode usar .NET também para ela. Uma coisa interessante, e aí eu não sou um cara muito expert na parte de eletrônica, né? Eu vou explicar exatamente da forma como eu aprendi. Essa placa, ela possui duas sequências de pinos, né? Então você tem essa sequência aqui que é uma sequência digital, perfeito? Onde você liga e desliga, então eu tenho aqui 13 possibilidades, na verdade, porque ele está indexado em C, então eu tenho 14, né? De 0 a 3, né? Exato. Então eu tenho 14 possibilidades. Eu posso colocar 14 dispositivos aqui, onde vão receber 5 ou 3 volts, ou seja, ligo ou desligo, perfeito? Então essa parte aqui é lógica, 0 ou 1, verdadeiro ou falso, ligo ou desligo, perfeito? E essa parte da placa aqui embaixo, ela já é a parte analógica, aonde eu tenho 5 espaços para colocar dispositivos analógicos, aonde eu recebo dados, informações, ou seja, a temperatura, ele vai me dar informações, ele vai me dar números, ok? Informações que eu vou interpretar, vou ler, através de um learning machine, por exemplo, vou tomar decisões, perfeito? Então, de um lado dela, a gente tem a parte lógica, ligo ou desligo, e na parte de baixo, eu tenho a parte analógica, onde eu posso plugar sensores, ler temperatura, velocidade, distância e outros sensores que você pode estar colocando aí. E da placa eu posso ainda roubar aqui 3 ou 5 volts para esse dispositivo, perfeito? Bacana? Então essa é uma aula rápida de como é que o NetBunho funciona, né? Lembrando que aqui eu tenho um botão em LED, e é esse botão em LED que a gente vai fazer uma brincadeira agora, usando .NET para isso, legal? Então vamos lá, primeiro, aonde é que eu baixo todos os compiladores para trabalhar? Se você der um clique aqui no Downloads, ok? Está muito simples, você entra em Downloads, ele já tem todo o pacote básico já, então ele fala assim, ó, baixa o Visual Studio 2013, ele roda no 2013, no 2012, 2015 não tem suporte ainda, então ele já tem aqui o 2013 Expert, você clica e baixa, baixa o .NET Micro Framework, baixa o .NET plugin para o 2013, que é o Micro Framework plugin para 2013, e baixa o NetBunho no SDK, então você baixa aqui mesmo, clicou, você já baixa e instala, a instalação, moçada, tem que ser feita nessa ordem, eu descobri isso só às 2 da manhã, embora estava escrito aqui, ó, please install and follow an order, ok? Então tem que ser nessa mesma ordem, legal? Instala primeiro o Visual Studio, depois o Micro Framework, depois o plugin do Micro Framework para o Visual Studio, depois o SDK do NetBunho, e aí quando você entrar no Visual Studio 2013 e pedir novo projeto, vai aparecer lá o template para a NetBunho para você começar a trabalhar. Vamos fazer isso aí então? Então se eu der um pulo aqui, ó, Visual Studio 2013, eu vou pedir aqui um, vou entrar aqui no Visual Studio 2013, vou pedir um projeto novo, ok? File New Project, ok? E aí já vem já todos os templates para a NetBunho, perfeito? Os templates para a NetBunho já aparecem aqui, aqui eu estou usando a NetBunho Plus 2, perfeito? Então eu escolho ela aqui, vou deixar o nome NetBunho Application 4 mesmo, vou dar um ok, ele vai preparar o projeto para mim, e esse projeto, e aí tem uma diferença muito grande aí do NetBunho para Raspberry, a Raspberry, ela tem cara, se você colocar interface gráfica nela, isso é uma coisa bacana. Isso aí. O NetBunho não, o NetBunho ele não tem cara, na verdade ele é isso aqui, perfeito? Quando você entra aqui na tela para você fazer a programação dele, na sua classe C-C-C-C, o que você tem é isso? Write your code here, ok? Ou seja, escreva o seu código aqui, e ele vai bater no final do main e vai voltar, e vai executar, vai bater no final do main e vai voltar, e vai executar, como se fosse um scripting looping. Exatamente, algo interessante, programação em máquina, quando é uma placa propriamente dito, é que a gente tem que lembrar que a programação para a placa, ela tem que ser um modelo de programação estilo máquina de estado, porque diferente de um outro modelo que a gente programa com orientação de objeto e tal, ah, eu consigo criar funções, é claro que eu consigo criar funções, mas ela é basicamente uma máquina de estado. Perfeitamente, uma máquina de estado, exato. E aí para facilitar a gente no uso e no acesso aos possíveis dispositivos que a placa permite que você utilize, aí nós já temos algumas classes em .NET prontas, né? Eu tenho um código pronto aqui, só para a gente entender ele, nós temos uma classe chamada InputPort, que é esse carinha aqui, ok? A classe InputPort, legal? Acho que dá para enxergar bem aí, tranquilo, aí. Nós temos uma classe chamada InputPort, eu dei o nome para esse objeto chamado BotãoPlaca, ok? E diz que esse botão que está nessa placa, ele é um botão que está on-board aqui, on-board button, perfeito? Como é que eu consegui achar esse on-board button? Quando eu coloco o meu método pins, ele já me descreve tudo que essa placa tem. Que legal, né? Ok? Bacana isso aqui, né? E aí ele já permite você escolher o on-board button, quero trabalhar com o meu on-board button, perfeito? E aí eu estou dizendo para ele que eu não quero que ele já esteja com o status de pressionado, e ele não é um botão de resistência, ele é um botão de pressionar, liga e desliga o processo, ok? Depois nós construímos um outro objeto chamado LED Placa com a classe OutputPort, porque LED é um dispositivo de saída, Output, certo? E aí também vamos utilizar o LED da placa, perfeito? E colocamos lá, eu quero utilizar o LED da placa, e quero que ele comece com o estado de falso, que ele esteja desligado, perfeito? E depois tem outro LED que a gente vai fazer uma brincadeira com esse LED também. Então vamos fazer o seguinte, vamos copiar esses dois carinhas aqui, ok? Vamos colocar aqui no nosso projeto inicial e vamos utilizá-lo. Então está aqui, então já tenho o botão Placa e o LED Placa. Bom, como todo sistema e como toda máquina de status, nesse caso aqui eu preciso ter um looping, aqui eu vou usar o while true, perfeito? A minha professora sempre dizia que você não pode usar o while true, mas eu gostaria muito que ela estivesse aqui nessa hora para me ver usar o while true, ok? Ela cortava os dedos de quem usava for infinito e o while true, ok? Então eu vou colocar aqui um while true, onde ele vai constantemente verificar se alguém pressionou esse botão ou não, ok? Como é que eu verifico se esse botão foi pressionado ou não? Simples, botão Placa.read, acabou. Isso aqui já me dá verdadeiro ou falso, se pressionaram o botão ou não, perfeito? E aqui eu posso colocar um if, né? If, se o botão da Placa.read for igual ou igual a true, ok? Se ele for igual a true, então eu quero que ele ligue o LED, se não eu quero que ele apague o LED. Como é que eu ligo o LED da Placa, né? O nome era LED Placa, né? LED Placa.write, write true, pronto. Com isso aqui nós já ligamos o LED, perfeito? Sensacional, hein? Simples assim, né? Simples assim. Ou seja, com o .NET Micro Framework preparado para a Netduino, a gente consegue acessar LED e botões de forma alto nível. Sim, com certeza. E se ele não estiver pressionando a placa, o botão da placa, aliás, a gente quer que ele apague o LED. Então, LED, placa igual a falsos. Vamos rodar esse cara para ter uma primeira experiência de deploy no Netduino? Vamos lá. Então, eu vou dar o Start. Como é que eu faço deploy no Netduino? É assim, é dando Start. Quando você dá o Start no Visual Studio, ele vai fazer deploy para a placa. E sempre vai manter na placa o último deploy feito. Perfeito? Então, eu não preciso fazer package, ok? Dá o run, ele vai rodar isso. Aqui eu estou rodando em modo debug, o ideal é você rodar em modo release. Você dá o run, ele vai jogar para a placa a última versão que você tem. Se eu desconectar da energia, conectar de novo, a placa vai subir com a última versão de script que você colocou lá. Está bem? Bacana? Então, ele está fazendo deploy, está colocando as bibliotecas para debug, isso é uma coisa bacana. É uma coisa interessante, né? Fazer debug em uma placa, né? Perfeito. É uma coisa que já realmente era bem complicado, né? Era inimaginável, né? Inimaginável, perfeitamente. O nosso debug era liga LED, né? Liga LED, perfeitamente. Exato. Estive aqui, passei aqui. Estive aqui. Legal. Bacana. Então, ele está fazendo aqui o debug, ok? Já colocou as bibliotecas de debug também, você pode ver que ele colocou todas as cores, as cores libres de debug para permitir que você faça debug na placa. Perfeito? Bacana. E a aplicação já está rodando já. Então, se você pegar a camerazinha, vamos lá, me dá uma ajuda. Claro, vamos lá. Aqui nós temos a placa, ok? Você vai ver aí a placa, legal? Mostra ali no NetDuel. Nós temos aí a placa NetDuel 2. Aqui nós temos a parte digital dela e aqui nós temos a parte analógica dela, ok? Aqui está o botão, legal? E aqui está o LED, perfeito? Então, quando eu pressionar aqui esse botão, o LED tem que acender. Então, ele acendeu o LED, eu tiro o dedo do botão, ele apaga o LED. Eu pressiono o botão, ele acende o LED, tiro o dedo do botão, ele apaga o LED. Para que serve isso? Para nada. Mas é para mostrar como é que você acessa via .NET Micro Framework. Essa parte de push button e essa parte de energizar a placa para acender ou ligar alguma coisa, né? Esse negócio de ligar o LED, o pessoal acha que é tudo besteira. Mas é um Hello World, eu acredito ser um dos Hello World mais conceituais que tem. Porque imagina que eu posso, por exemplo, controlar uma lâmpada, posso controlar N coisas, utilizando o mesmo exemplo que a gente tem do ligar o LED. Perfeito. Assim como eu liguei o LED, eu posso estar ligando uma lâmpada. Pode estar ligando uma máquina, pode estar ligando N coisas. Perfeito. Assim como eu estou lendo o status de um botão, eu posso estar lendo o status de uma máquina. É isso aí. Bacana. Bom, agora vamos para a parte legal que tanto na Raspberry, com o Windows IoT, como no NET do Windows tem, que é o debug, ok? Eu coloquei um breakpoint aqui, onde se a leitura do botão pressionado for true, ele vai parar aqui. Ok? Então, esse breakpoint sai do vermelho e vai para o amarelo. Legal? Então, quando eu pressionar o botão aqui, que eu vou fazê-lo agora, quando eu pressionar o botão aqui, pressionei, ok? Ficou amarelo. Olha só que legal. Legal? Então, eu estou debulgando de um x86 para uma placa ARM. É isso aí. Fantástico isso aí, né? O programador speak agora está tudo com inveja, hein? Com inveja, né? Exatamente. E eu posso fazer o famoso F10. Então, eu posso chegar aqui, dá um passo para mim. Aí, ele vai na placa e volta, né? Dá mais um passo para mim. Ele vai na placa e volta. Ok? Aí, ele vai ler o status do botão. Como o botão, ele é falso, botão placa rede, ele é falso, ele vai apagar o LED. Perfeito? Ele vai cair no meu else. Vai chegar aqui e vai apagar o LED. Perfeito? E aí, eu consigo fazer debung na placa. Legal? Então, isso aqui é um projetinho, que eu acho que você disse bem aí, que é o Hello World, de como que funcionaria você ligar um LED, apagar um LED, colocar energia e tirar, ok? Eu tenho outro projeto aqui. Esse não é complexo. Ele só tem algumas coisinhas a mais, que é o distacionamento. E aí, o que esse carinha faz? E aí, eu vou te pedir ajuda com a câmera outra vez. Vamos lá. Vamos lá. Aqui eu tenho um sensor de ultrassom, ok? Então, ele joga um sinal e lê pelo outro, e aí ele consegue me dizer, mais ou menos, em centímetros, a aproximação disso. Então, se está próximo, se está longe, se está perto. Você vai ver pelo debung isso aí acontecer. E esses fios, aí você pode acompanhar os fios, estão ligados na placa, no net do hino. Ok? Então, a gente está energizando ele pelo digital 1. Estamos recolhendo dados pelo digital 8 e 9. E estamos jogando na placa, aqui no meu dedo aqui, estamos jogando 5 volts, para poder ligar o sensor. Ok? Perfeitamente. Vamos ligar o sensor aí? Exato. Como é que a gente conseguiu fazer essa ligação toda, né? Parece meio complexo, muitos fios e tal, né? Como é que a gente conseguiu fazer essa ligação toda? Moçada, é muito simples. E aqui está o truque, ok? Vê se você consegue mostrar de frente para ele, para você pegar o nome do sensor. Veja aí. Ali, ó. O nome dele é HC-SR04, certo? Sim. E aí está simples, ó. Eu venho aqui, no meu buscador preferido, que é o Bing, digito o cara que é... H-C-S-R-S-R-04. S-R-04. Ok? Eu posso colocar, inclusive, aqui, ó. Arduino. Ué, mas eu não estou falando de NetDumino, eu estou falando de Arduino, porque o NetDumino é Arduino compatível. Então, você não compra sensores para NetDumino, você compra sensores para Arduino, que no NetDumino são compatíveis, ok? Então, você coloca o HC-S-R-04, Arduino, e dou Enter, e peço para ele me mostrar as imagens, ok? Eu vou ter imagem de como é que eu ligo ele. Exatamente. Eu vou ter aqui, ó. Aqui ele mostra, vamos pegar um carinha aqui que esteja... Aqui, ó. Aqui, esse carinha aqui está menos complexo, está vendo? Então, ele mostra como é que eu faço a ligação dele na placa, perfeito? Logo embaixo da placa também, a gente vai ter todos os valores, né? Valores. O que é, onde é que eu ligo a energia de lação, onde é que eu ligo a energia, onde é que eu ligo... O trigger, o echo, o GND, perfeito? Então, ele te mostra isso aí. Isso aí, tudo. Então, embora você talvez não entenda muito de eletrônica, você tem todos os diagramas já prontos de Arduino utilizando esses sensores que no NetDumino você pode usar e acessando ele via dotnet, ok? Então, vamos lá, alunçada. Vamos pegar o nosso projeto de estacionamento aqui, ó. E estacionamento. Na verdade, basicamente, o que ele faz é o seguinte. Ele vai ficar mostrando aqui, ó. Aqui ele vai ficar mostrando a distância, ok? Então, se nós rodarmos ele aqui, primeiro eu vou rodá-lo, para a gente ver como é que ele se comporta, ok? Ah, eu estou com a... Ele não está achando a placa por um simples motivo. Eu já estou rodando, inclusive eu estou fazendo debug, né? Aí não, né? Debug multi-thread não, né? Então, vamos parar o debug do nosso outro projeto. Vamos ver se ele vai achar a placa agora. Já achou a placa. Vai tentar fazer o deploy desse nosso projeto de estacionamento, ok? Deploy com sucesso. Está jogando agora os debug core lib. Ele usa um cara chamado Spot. Para quem não sabe, Spot é Smart Personal Object Technology. Foi a primeira tentativa da Microsoft, lá em 2005, 2006, de lançar um relógio inteligente. Mas não tiveram o mesmo nome, inclusive, ok? E ele já está mostrando já a distância, perfeito? Então, se eu chegar aqui na placa, eu vou trazê-la um pouquinho para cá, porque ali na mesa eu estou vendo que dá para mostrar, ok? Então, se eu chegar aqui na placa e aproximar a mão, ele vai diminuir, está vendo? Que legal, hein? 46, 37. Se eu levar a mão um pouco mais para frente, ele vai mostrar que eu estou mais longe, ok? Sim. Se eu trouxer a mão para a próxima aqui, ele vai mostrar que eu estou mais próximo, perfeito? E aí dá para fazer algumas brincadeiras, como, por exemplo, se baixar de sempre, porque está muito perto. Liga um alarme. Sim. Liga um LED, legal? E nós já temos isso aqui pronto já. Está vendo esse cabo amarelo aqui, ok? Esse cabinho amarelo? Esse cabinho amarelo está vindo na minha protótipo hoje aqui, exatamente onde tem um dispositivo que apita, ok? Um bezerzinho, legal? Sim. Então, nós vamos ligar ele aqui, na placa, na porta 1. Ou seja, nós vamos energizar esse cara. É sim ou não? Liga ou desliga? Sim. Perfeito? E se nós olharmos ao mesmo... Porque a porta, a gente está na trilha das portas digitais. Digitais, perfeitamente. E se nós olharmos aqui o código, vamos olhar aqui o código, e aí na tela vocês podem ver o código, um pouco mais abaixo aqui, nós estamos fazendo exatamente isso, está aqui, se a distância for menor que 100, liga ou desliga? Perfeito. Perfeito? Então, agora, se você aproximar a mão do sensor, aproxima ela aí. Deixa eu só mostrar aqui a câmera, peraí. Aí. Mostra ela um pouquinho, faz um malabarismo aí, vamos lá. Aí, aproxima a mão. Olha aí, ó. Tira a mão. Perfeito. Aproxima a mão. Tira a mão. Bacana, né? Sensacional. Bacana. E aí, a gente pode, por exemplo, vir aqui, tirar esse carinha que apita, né? A gente tira esse cara que apita, e em vez de colocar o cara que apita, a gente pode colocar um LED. Em vez de apitar, o que ele vai fazer, Jonas? Ele vai acender o LED. Ele vai acender o LED. Perfeito. Então, a gente coloca esse carinha aqui, ó. Aí, ó. Perdendo o LED que é um pouco aberto aqui, mas... Sem problema. E aí, se nós aproximamos aqui a mão... Olha lá, ó. Acendeu o LED, né? Aproximei a mão. Afasta um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Aí, ó. Vou tirar a mão. Apagou o LED. Vou aproximar a mão. Acendeu o LED. Perfeito? Show de bola. Simples, né? Obrigado, Jonas. Então, isso é um pouquinho do mundo de IoT. Isso é um pouquinho do que a gente queria mostrar para vocês aqui de internet das coisas. Vocês podem começar a partir de hoje mesmo. Acesse aí o site netdwine.com, baixe o compilador, baixe o plugin, comece a entender como é que isso aí funciona, ou no windowsondevice.com, que você mostrou ali, onde você já consegue ter acesso ao Windows IoT e consegue já fazer, inclusive, interface gráfica, né? Isso aí, isso aí. A gente não consegue fazer hoje, né? Legal. Eu vou deixar aqui, ó, por último, os nossos contatos, caso o pessoal tenha alguma dúvida, queira fazer contato conosco, né? O Dijandas e eu estamos à total disposição para ajudá-los aí, tá? Claudinina, arroba daroma.com.br, dijandas, arroba live.com. Valeu, garoto. Obrigado. Show de bola. Até a próxima, pessoal. Até a próxima. Tchau.